E aí O que o sangue aqui é sentindo bem muito bem Deixa eu ver aí Opa, o sinal aí E 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 aí Aqui é a Avenida Cachoeira do Mimim A gente teve muitas mudanças aqui né pessoal Reformaram aqui a A DRP A primeira da Multiplicação Ficou muito bom Tem um óbvio espaço aqui pra você olhar né Olha aí a Coca-Cola Olha aí a Coca-Cola E aí Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL